Bom, duas horas e dezesseis minutos, nós estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Eu vou ser bem, talvez para alguns até vulgar, mas eu vou ser bem claro, a corda está puxada entre a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público do Estado, para eu poder me comunicar no que se refere às questões relacionadas à saúde. Eu estou aqui com o Francisco Oliveira da Silva Ribeiro, ele é secretário do Conselho Municipal de Saúde. E é uma situação interessante, por quê? Vou resumir brevemente, cometendo mil pecados, aí depois o Francisco vai fazendo os ajustes, as correções. O que acontece? O prefeito precisa resolver problemas urgentes na área da saúde e, às vezes, o ritmo da gestão pública não acompanha a urgência. Aí, fala-se a respeito da questão da terceirização da saúde. E para que isso seja referendado pela Câmara dos Vereadores, precisa passar para quem? Precisa passar pelo Conselho. E aí não passa pelo Conselho, passa pela confusão. E aí o Ministério Público, o que o Ministério Público fez? Instaurou um procedimento e falou assim, ei, Prefeitura, você tem que justificar isso aqui, do ponto de vista técnico e do ponto de vista sanitário, enfim, tem que argumentar. Por que você vai fazer essa terceirização? O resumo da ópera é um pouco esse. Francisco, por favor, faça as correções. Boa tarde, seja bem-vindo. Como é que está essa confusão aí? Como é que vocês vão equacionar esse problema? Boa tarde, Itaã. Boa tarde aos nossos telespectadores, das redes sociais que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando contigo. E aí, como é que está isso? Eu vou só explicar um pouco como é que funciona o Conselho de Saúde para que as pessoas que estão nos assistindo, os usuários, possam entender. Então abarque. O Conselho de Saúde, ele é formado dos segmentos de 50% de usuário, 25% de gestão e 25% de trabalhador. Sindicatos. São os sindicatos. Certo. Segundo a Lei Municipal 2024, criada no dia 13, do 12 de 2013, ela fala que todas as ações da Secretaria Municipal de Saúde, seja contratos, convênios, ela tem que passar pelo Conselho Municipal depois e ir para a Câmara de Vereadores. Correto. Primeiro quem dá o referendo é o Conselho, depois Câmara. Isso é o rito. É o rito, certo. É o nosso rito. E assim foi feito. A Secretaria Municipal, através da Sheila. Inclusive integra o Conselho, não é isso? É, ela tem a cadeira nato no Conselho. É a única que não precisa concorrer à eleição para ser... Ela é secretária, já tem assento garantido. Já tem assento garantido. E há cinco meses atrás, ela colocou lá a matéria para apreciação do Conselho. Foi aprovado? Que é o chamamento público, né? Para ser aprovado. Nós questionamos a forma que estava. O que ela fez? Ela convidou dois conselheiros, um usuário e um trabalhador. Inclusive o trabalhador seria o doutor Gilson, do Sindicato dos Médicos. E o outro usuário seria o Rafael. Para fazer parte desse grupo de trabalho, para fazer um reajuste e ir dentro da proposta que ela mandou para nós lá. Que a proposta inicial seria um ano, né? A contratação de um ano. Certo. podendo ser prorrogar por mais cinco anos. Isso é o que diz a Léa. A Tava Parabéns disse, não. E isso o Conselho não... Aí ele disse, não. Vamos para a batalha. Isso ele mandou para nós, se não me engano, foi em julho. E aí a gente foi trabalhando. Criou esse grupo de trabalho, né? Trouxemos a proposta para o Conselho, que seria seis meses, mas prorrogar por seis meses com o concurso público. Deixou bem amarrado para que haja o concurso público. Só que tem o porém. O Conselho, que nem eu acabei de falar aqui, são de usuários, né? Trabalhadores e gestão. Aí você já criou aquele conflito, né? E dentro do sindicato. Para nós que representamos usuário, um sonho. Um sonho. Porque está aí o que a gente mais vê. O sonho por quê? Porque iria garantir a contratação imediata. É isso? Imediata. A gente sabe muito bem que não tem médico suficiente nas unidades de saúde. Então o problema está onde, Francisco? Eu vou ser sincero com vocês que estão assistindo. O problema maior foi o sindicato. Foi o sindicato? Foi o sindicato. Foi estranho, porque o próprio presidente do Sindimed reconheceu a importância dessa decisão da prefeitura, o presidente do sindicato até nominou, da secretária Sheila, entendendo que o aspecto temporário da decisão. Não descartando o concurso. A proposta que foi criada foi através dele. Dele, ok. Mas Itaã se politizou lá dentro. Lá nós temos a CEMURB, representada pelo presidente do conselho, que é o José Augusto. José Augusto, correto. Temos a CEMURB, o Odonto e o Corém, que é do Conselho de Enfermagem, que é do Adailton. A esposa dele é a conselheira lá, tem um assento lá. Então você acredita aos sindicatos o travamento dessa agenda? Esse travamento, não, sem dúvida. Nós trabalhamos três meses, corrigimos, levamos para a mesa, para a votação, uma manobra do sindicato, não teve coro, não teve coro, perdão, não teve coro não. Houve um pedido de vista. Veja bem, você trabalha três meses para organizar tudinho, aí no dia... No dia da votação, pede vista. Aí o cara pede vista. Mas não é o jogo? Não é o jogo? É o jogo para o sindicato. Mas vai perguntar para o usuário que está lá na ponta, que está precisando urgentemente de uma consulta. Ele não está avisando o usuário, não. Eles estão querendo garantir o direito deles. O Ministério Público, então, está comprando uma versão do sindicato em relação a esse problema, é isso? O Ministério Público... Não é que seja bem uma versão. Veja bem, a gente vai chegar até lá. É fato, está aí dentro do nosso regimento. Qualquer conselheiro pode pedir vista, tem dez dias para apresentar. Ele pediu vista dentro do direito... É o que eu falei, é o jogo jogado. ...do direito dele, pediu vista. Levamos para outra reunião ordinária. Não teve coro. E aí você já vai vendo. De dois pulou para três, para quatro mesas. Não teve coro. Aí a secretária também, junto com o prefeito, aí não vai aguentar também uma pressão onde a população está clamando por atendimento. Mas, Francisco, o que eu não entendo é o seguinte. Entendo. Aí o que aconteceu? A secretária e o prefeito já puxaram a corda de vez, mandaram o projeto para a Câmara, mas não respeitou o rito que tem que ter o referendo do conselho. E aí? É isso aí que tinha que ter acontecido. Ela trouxe para nós. Mas por homosidade do conselho, por demora do conselho e os usuários pressionando por atendimento, ela levou direto para a Câmara de Vereadores. E lá na Câmara de Vereadores... Passou... Aí houve o erro da gestão, né? Passou por cima do conselho, do conselho de saúde. Você admite que me parece que está faltando um pouco de sensibilidade? Se o bucado que representa a gestão no conselho está percebendo manobra? Se está percebendo alguma má fé, talvez? Não seria o caso de vazar informação para a imprensa? Transformar isso num fato de maneira que fique clara essa postura, essa manipulação, entendendo que você está falando a verdade, dentro do conselho de saúde? Não faltou aí um pouco de artimanha? Vou deixar bem claro aqui para o nosso telespectador que está nos assistindo. Quando o presidente convoca uma reunião da mesa diretora de urgência, em menos de uma hora, em menos de uma hora, para a retirada de pauta do pedido da secretária, e aí vocês que estão nos assistindo, o que vocês pensam? Há uma manobra ou não? E dentro do conselho? Claro que há. Mas por que vocês não fizeram isso durante o processo, transformaram, divulgaram ao vivo essa manobra? Então, tu está entendendo o que eu estou falando, Francisco? Está faltando um pouco de jogo de cintura para tornar as decisões e as movimentações dentro do conselho, tornar isso público. Ó, e dentro do conselho, como você acabou de ver, hoje, ele não está avisando o usuário, aquela pessoa está lá, mas é um jogo político. Entendi, entendi, entendi isso. As coisas, elas acontecem em cima da hora, que nem eu acabei de dizer, o correto, o correto era esse mesmo, era a gente fazer uma audiência pública, discutir com a sociedade civil organizada, com o povo. O nosso tempo acabou, Francisco, eu queria saber de você o seguinte, o que vai ser feito? Me diga, qual vai ser o cálculo a partir de agora? Bom, o correto, o correto, o Ministério Público já notificou o conselho, nós vamos ter uma reunião agora extraordinária, no dia 14, o correto seria, seria não, tem que passar pelo conselho, isso não é o que estou dizendo, é a lei. É a lei, não tem o que discutir. Tem que passar o conselho, ou seja, ela foi para a Câmara, foi aprovada, mas ela vai ter que voltar, se for para seguir a lei, se vai ser aprovada ou não, mas ela tem que passar pelo conselho. Quando que vai ser isso? Bom, a gente tem uma reunião extraordinária agora, no dia 14. Dia 14 de janeiro? Dia 14 agora. Onde vai ser essa reunião? Na sede do conselho. Então, todos os holofotes, atenções para esse dia 14 de janeiro, o bicho vai pegar lá, vou até pautar aqui o pessoal da redação aqui para acompanhar isso de perto, vai ser um dia agitado lá. Vai ser um dia agitado. E o prefeito, falou alguma coisa com você? Rapaz, a gente conversou, o prefeito, através da secretária, da Sheila, o maior questionamento é por que não fez concurso público, já está com dois anos de gestão e não fez concurso público, ele alega que deu o maior aumento de salário da história de todas as capitais. Está trabalhando para que faça um mega concurso, não só da saúde, mas de toda a prefeitura agora, no dia 23 de outubro. Eu agradeço a sua participação aqui, que já estão me dando carão. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Nós temos muito a conversar sobre isso aí. O clima, como você percebeu, o clima está tenso aqui. Olha, eu vou falar que, lembrar que o terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos, o Gazeta Entrevista volta amanhã.